E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Algo puxou meu pé no cemitério. Vamos ver. Ela tem 13 anos, é isso? Tenho 13 anos e sou fascinada por histórias de terror. Por volta dos meus 10 anos de idade, eu fui viajar pra uma cidade no interior do Paraná, pra casa da minha avó. E lá os meus pais decidiram visitar o túmulo do meu bisavô, que ficava a poucos quilômetros dali. Chegando lá, meus pais demoraram a achar o túmulo do meu avô. Demos a volta no cemitério todo e nada. Até que eu, olhando cada nome de cada túmulo, não vi uma cruz no chão. Tropecei nela e logo pedi desculpas. Pedimos ajuda ao coveiro e quando achamos, a minha mãe brincou. Está se escondendo de nós, fulano? Ver a minha mãe conversar com o meu bisavô estava entediante. Então, resolvi dar uma voltinha pelo cemitério. Eu sou muito curiosa e, ao mesmo tempo que eu olhava as fotos, os nomes, as datas, eu imaginava a vida daquelas pessoas e qual tinha sido o motivo da morte delas. Enquanto eu olhava um túmulo de uma mulher, meus pais me chamaram pra ir embora. Eu estava consideravelmente um pouco longe. Então, meus pais foram na frente e eu fui atrás, enquanto observava as datas e os nomes dos falecidos, até que passando pelo mesmo local onde eu havia tropeçado, eu senti um puxão muito forte no meu pé. Olhei para os lados, achando que era uma brincadeira dos meus pais ou do meu irmão, mas eles estavam longe. Não havia como eles fazerem isso. E eu saí correndo, ultrapassando os meus pais e nunca mais voltei lá. Porém, ano que vem, meus pais querem fazer um tour pelos cemitérios da cidade, inclusive passar neste. E eu, sem dúvidas, vou procurar por essa cruz. E se possível, vou gravar um vídeo contando esse mesmo relato, onde ele ocorreu. Beijos, Ana, te admiro muito. Isso aí, um beijo pra você. E que legal, seus pais querem fazer um tour pelos cemitérios? Por que tem parentes enterrados? Por que eles também gostam de cemitérios? Ah, vai saber, né? Sempre acontecem as coisas, sim. Pode ser que aconteça no cemitério. Não sei se é por que você tropeçou na cruz ou não. Ou alguém querendo brincar. Vai saber. Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Não sei se é claro.